Eu não vou negar sem você Tudo é saudade, você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar você Meu doce mel, meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada, minha alegria Meu conto de fada, minha fantasia A paz que eu preciso pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado de alma transparente Um louco alucinado, meio inconsequente Um caso complicado de se entender É o amor Que mexe com minha cabeça e me deixa assim Que faz eu pensar em você e esquecer de mim Que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver É o amor Que veio como um tiro certo no meu coração Que derrubou a base forte da minha paixão Que fez eu entender que a vida é nada sem você Eu não vou negar Eu não vou negar você Meu doce mel, meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada, minha alegria Meu conto de fada, minha fantasia A paz que eu preciso pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado de alma transparente Um louco alucinado, meio inconsequente Um caso complicado de se entender É o amor Que mexe com minha cabeça e me deixa assim Que faz eu pensar em você e esquecer de mim Que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver É o amor Que veio como um tiro certo no meu coração Que derrubou a base forte da minha paixão Começa o dia, já foi a noite E outra vez estou sozinho nesta cama Peito sufocado, coração magoado Morto de ciúme, louco de saudade da mulher que amo Busco nas lembranças, momentos de prazer Páginas que o tempo amarelou, tirou a chance de viver Quem sou eu Quem sou eu sem ela, quem sou eu Quem chora por ela, quem sou eu Quem morre de amor por ela, sou eu Quem sonha por ela, quem sou eu Quem sonha por ela, quem sou eu Quem sonha por ela, quem sou eu Quem faz amor por ela, quem sou eu Quem faz amor por ela, não sou eu Começa o dia, já foi a noite E outra vez estou sozinho nesta cama Peito sufocado, coração magoado Porto de ciúme, louco de saudade da mulher que amo Busco nas lembranças, momentos de prazer Páginas que o tempo amarelou, tirou a chance de viver Quem sou eu sem ela? Quem sou eu? Quem chora por ela? Quem sou eu? Quem morre de amor? Por ela sou eu Quem sonha com ela? Quem sou eu? Quem sofre por ela? Quem sou eu? Quem vibra de amor? Por ela sou eu Quem sonha com ela? Quem sou eu Quem sofre por ela? Quem sou eu Quem faz amor? Por ela sou eu Brilhou como uma estrela no azul da imensidão Sua lenda correu o mundo pela boca de peão Essa história de um cavalo que nasceu campeão Cavaleiro encabalgada vem marcando seu destino Lua cheia cobra a estrada como o sonho de um menino Essa é a luta de dois homens por poder e paixão Caiu como um raio, certeiro no chão Uma estrela de fogo que iluminou o nosso coração Acende a fogueira, viola na mão Toda noite tem seresta aqui no sertão Estrela de fogo, cavalo e magia Correndo na terra da fantasia Estrela de fogo, cavalo e magia Correndo na terra da fantasia Cavaleiro encabalgada vem marcando seu destino Lua cheia cobra a estrada como o sonho de um menino Essa é a luta de dois homens por poder e paixão Caiu como um raio, certeiro no chão Uma estrela de fogo que iluminou o nosso coração Acende a fogueira, viola na mão Toda noite tem seresta aqui no sertão Estrela de fogo, cavalo e magia Correndo na terra da fantasia Estrela de fogo, cavalo e magia Correndo na terra da fantasia Estrela de fogo Qualquer palavra nessa hora Pode tornar-se um pesadelo Qualquer deslize que aconteça Leva quem ama o desespero É difícil aceitar Você chega a acreditar Que o mundo desabou Que o mundo desabou Pensa que tá do legado Que é um menino abandonado Que a sorte desprezou Você não entende nada Você não entende nada É um sonho na calçada É um barco que afundou É um avião sem freio Coração partido ao meio História que ninguém encontrou Quando a gente ama demais O amor é Deus, é vida, é paz O coração é um bicho ferido Sofre demais Quando a gente ama demais A gente nunca sabe o que faz O amor não tira a bola perdida Chuva que cai Chuva que cai Chuva que cai Dentro do coração É difícil aceitar Você chega a acreditar Que o mundo desabou Pensa que tá tudo errado Que é um menino abandonado E a sorte desprezou Você não entende nada É um sonho na calçada É um barco que afundou É um avião sem freio Coração partido ao meio História que ninguém contou Quando a gente ama demais O amor é Deus, é vida, é paz O coração é um bicho ferido Sofre demais Quando a gente ama demais A gente nunca sabe o que faz O amor não tira a bola perdida Chuva que cai Chuva que cai Dentro do coração Chuva que cai Chuva que cai Chuva que cai Dentro do coração Mentes são bem Que parece verdade Que você me fala Vou acreditando Mentes Tão bem Que até chego a imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Que me ama de verdade Mente Tão bem Tão bem Tão bem Para de sofrer Eu não vou sofrer Vou O violão Faz a base dessa música pra mim Maravilha Promete amor sincero Uma vida inteira Eu não vou negar Que sou louco por você Tô maluco pra te ver Eu não vou negar Eu não vou negar Sem você tudo é saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu conto de fada Minha fantasia A paz que eu preciso Pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado De alma transparente Um louco alucinado Meio inconsequente Um caso complicado De se entender É o amor Que mexe com minha cabeça Que mexe com minha cabeça E me deixa assim Que faz eu pensar em você E esquecer de mim Que faz eu esquecer E que a vida é feita pra viver É o amor Que veio como um tiro certo No meu coração Que derrubou a base forte Da minha paixão Que fez eu entender Que a vida é nada sem você Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu conto de fada Minha fantasia A paz que eu preciso Pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado De alma transparente Um louco alucinado Meio inconsequente Um caso complicado De se entender É o amor Que mexe com minha cabeça E me deixa assim Que faz eu pensar em você Esquecer de mim Que faz eu esquecer E que a vida é feita pra viver É o amor Que veio como um tiro certo No meu coração Que derrubou a base forte Da minha paixão Começa o dia Já foi a noite E outra vez estou sozinho Nesta cama Peito sufocado Coração magoado Morto de ciúme Louco de saudade Da mulher que amo Busco nas lembranças Momentos de prazer Páginas que o tempo amarelou Tirou a chance de viver Quem sou eu Quem sou eu sem ela Quem sou eu Quem chora por ela Quem sou eu Quem morre de amor Por ela sou eu Quem sonha com ela Quem sou eu Quem sofre por ela Quem sou eu Quem faz amor com ela Não sou eu Esse é o dia Já foi a noite E outra vez estou sozinho Nesta cama Peito sufocado Coração magoado Porto de ciúme Louco de saudade Da mulher que amo Busco nas lembranças Momentos de prazer Páginas que o tempo amarelou Tirou a chance de viver Quem sou eu Quem sou eu Quem morre de amor Quem morre de amor Quem sonha com ela, quem sou eu, quem vibra de amor, por ela sou eu. Quem sonha com ela, quem sou eu, quem sofre por ela, quem sou eu, quem faz amor por ela não. Quem sonha com ela, quem sou eu, quem sou eu. Quem sonha com ela, quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu. Me promete amor sincero, uma vida inteira, com você o meu inverno vira primavera. Vive me jurando estar apaixonada Prometeu o mundo e nunca me deu nada Você não cumpre nada E se eu seguir o seu caminho chegarei ao céu Eu vou provando o gosto amargo do seu doce mel Na mentira das palavras entro no seu jogo Procurando água só encontro fogo Me queimo nesse fogo Quando você fala tão apaixonada Meu amor eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos e emociono e choro Sei que é mentira mas me sinto vivo mesmo Sendo falso o ar Sinto que respirou Mentes tão bem que parece verdade O que você me fala vou acreditando Mentes tão bem que até chego a imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Quando você fala tão apaixonada Meu amor eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos e emociono e choro Sei que é mentira mas me sinto vivo mesmo Sendo falso o ar Sinto que respirou Mentes tão bem que parece verdade Mentes tão bem que parece verdade O que você me fala vou acreditando Mentes tão bem que até chego a imaginar Que não quer me enganar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Mentes tão bem que parece verdade Mentes tão bem que parece verdade Mentes tão bem que parece verdade Mentes tão bem ou não me ama de verdade Você mente Você me vê de outro jeito Já não me vejo em seu olhar Agora é inverno no meu peito Que vontade de chorar O céu e a terra que se juntam Porque eu não posso mais te amar Eu vivo e morro entre perguntas Sem respostas pra me dar E nessa noite embriagante Até a lua quer você aqui Paixão a gente não esconde Perdão é que eu não sei fingir Meu demírio repete seu nome Meu desejo só quer teu calor Imperfeito sou carne, sou homem Me alimento só do teu amor Meu demírio repete seu nome Meu desejo só quer teu calor Imperfeito sou carne, sou homem Me alimento só do teu amor O teu amor O teu amor Eu não vou negar que sou louco por você Tô maluco pra te ver Tô maluco pra te ver Eu não vou negar Eu não vou negar Eu não vou negar Sem você Tudo é saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Meu pedacinho de céu Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu conto de fada Minha fantasia A paz que eu preciso Pra sobreviver E eu sou o seu apaixonado De alma transparente Um louco alucinado Meio inconsequente, um caso complicado de se entender É o amor que mexe com minha cabeça e me deixa assim Que faz eu pensar em você e esquecer de mim Que faz eu esquecer e que a vida é feita pra viver É o amor que veio como um tiro certo no meu coração Que derrubou a base forte da minha paixão Que fez eu entender que a vida é nada sem você Começa o dia, já foi a noite E outra vez estou sozinho nesta cama Peito sufocado, coração magoado Porto de ciúme, louco de saudade da mulher que amo Busco nas lembranças, momentos de prazer Páginas que o tempo amarelou, tirou as chances de viver Quem sou eu sem ela, quem sou eu? Quem chora por ela, quem sou eu? Quem morre de amor por ela sou eu Quem sonha com ela, quem sou eu? Quem sofre por ela, quem sou eu? Quem vibra de amor por ela sou eu Quem sonha com ela, quem sou eu? Quem faz amor por ela, não sou eu Faz tempo que eu te quero do meu lado Dois corações Dois corpos, duas almas, não só coração Louca paixão Essa é a nossa paixão Te abraçar Te levar Comigo Te envolver Te enlouquecer Sem juízo Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor Quero seus beijos Seus carinhos Seus carinhos Seu amor Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor Quero seus beijos Seus carinhos Preciso desse amor Agora eu quero convidar o meu amigo Robson Santos Lá a abertura de Lava Chata Obrigado Cristiano Neves Vamos nós com momentos de paixão Há esse tempo que eu te quero do meu lado Dois corações Apaixonados Dois corpos, duas almas e um só coração Louca paixão Essa é a nossa história Te abraçar Te levar Comigo Te envolver Enlouquecer Sem juízo Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor Quero seus beijos Meus carinhos Seu amor Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor Quero seus beijos Quero seus beijos Teus carinhos Preciso desse amor Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor Quero seus beijos Seus carinhos Preciso desse amor Grupo Momentos Toca com a gente Meus carinhos Quero seus beijos Quero seus beijos Seus carinhos Se ele não quer seu amor, eu quero sim Se ele não te dá calor, se aquece em mim Você pra ele é ninguém, folha caída no chão Pra mim você é a musa de minha canção Se ele não te faz feliz, eu vou fazer Tudo que ele te negou, você vai ter O amor que ele te deu, não durou nem um verão Mas eu prometo te amar em qualquer estação Quero te dar minha vida, pra ver sua vida mudar Os sonhos que você tiver, são os mesmos que eu quero sonhar Quero te dar minha vida, e tudo de bom que eu puder Se ele não amar você, tem alguém que te quer Se ele não amar você, tem alguém que te quer Se ele não te faz feliz, eu vou fazer Tudo que ele te negou, você vai ter O amor que ele te deu, não durou nem um verão Mas eu prometo te amar em qualquer estação Quero te dar minha vida, pra ver sua vida mudar Os sonhos que você tiver, são os mesmos que eu quero sonhar Quero te dar minha vida, e tudo de bom que eu puder Se ele não amar você, tem alguém que te quer Se ele não amar você, tem alguém que te quer Quero te dar minha vida, e tudo de bom que eu puder Se ele não amar você, tem alguém que te quer Se ele não amar você, tem alguém que te quer Se ele não amar você, tem alguém que te quer Se ele não amar você, tem alguém que te quer Quando a noite cai É que eu sinto a falta que você me faz Saudade que não passa e nem me deixa em paz A sombra de um amor que já brilhou demais Você foi pra mim A coisa mais bonita que me aconteceu Não pode imaginar os sonhos que me deu Enquanto a insegurança me deixou Um adeus Amei Sem truque e sem maldade fiz o meu papel Eu quis oferecer o que ninguém me deu Você não acredita, mas eu fui fiel Fui fiel Fui fiel Amei Mas hoje posso ver que foi melhor assim Preciso te esquecer pra me lembrar de mim A vida continua E no brilho de uma pedra falsa Nas mentiras, nas palavras toses Me calou no teu olhar tão frio Na beleza do teu rosto esconde um coração Vazinho 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 Vazinho